Olá pessoal, mais um vídeo para o Cotema Life e eu sou o João Leida e hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os três cartões que o PagBank tem porque eu vejo o seguinte, tem muitas pessoas que andam buscando o cartão de crédito do PagBank que é esse preto aqui e acaba se enrolando nos três então eu vou falar para vocês sobre os três cartões e vou especificar o que cada um faz o que é cada um e como que você faz para conquistar cada um dos seus né porque geralmente o mais querido é o cartão de crédito e geralmente é o mais difícil que o PagBank vai te oferecer, mas eu vou explicar nesse vídeo como que você faz para conseguir o seu então pessoal primeiramente vou começar com o cartão mais básico do PagBank o primeiro cartão que vai ser esse que tá na tela e ele chega desse jeito que tá aqui do lado ele chega nessa capinha ele é dessa cor aqui que eu não consigo nem especificar essa cor para vocês um bege, não sei, um marrom que é cinza, não sei eu vou tampar com os dígitos e vou tentar mostrar o meu na tela a iluminação tá meio difícil, mas ele é esse daí que tá na tela agora para vocês e ele, cada pessoa que quiser que tenha a sua conta do PagSeguro, PagBank né, mais conhecido hoje em dia pode estar solicitando porque ele é o cartão da conta e ele é um cartão Visa internacional, então basicamente você pode estar fazendo compras físicas e compras digitais com ele e quando você gasta nele, tem que ser crédito à vista e ele gasta o dinheiro que tá na sua conta do PagBank, do PagSeguro e ele não te cobra mensalidade, não te cobra anuidade, só te pede para você ter dinheiro na sua conta gastar o que tem ali e sempre crédito à vista, você não pode comprar em duas, três vezes crédito à vista e ele vai já puxar o dinheiro que tem na sua conta do PagSeguro esse cartão é bom para quem tem vendas no caso né, quem vende com PagSeguro que é uma opção boa de venda, então você já recebe aqui e se você precisar fazer compras e tais você já usa o seu cartão da sua conta e a finalidade dele, que o PagSeguro dá, é que é o seguinte ele é para fazer compras, saques e pagar serviços usando apenas o dinheiro que tem na sua conta do PagSeguro então de todos os cartões, se você quer fazer um saque do seu dinheiro que tem na sua conta você vai ter que usar esse cartão da sua conta o segundo cartão que eu não tenho, que eu não vejo, tipo, o porquê você comprar o porquê você adquirir ele, o porquê você tem que estar adquirindo para você ter ele é esse que está na tela aqui do lado e ele se chama cartão pré-pago PagSeguro, PagBank e por incrível que pareça, ele é praticamente igual a esse daqui porém não faz saque, essas coisas, é um cartão destinado que eu já vou explicar para vocês e por incrível que pareça, você tem que pagar R$12,90 para estar adquirindo ele então você paga esse dinheiro, seleciona o local que quer mandar para a sua casa coloca o endereço certinho, eles te cobram, eles te enviam o seu cartão e você vai poder usar normalmente porém ele é pré-pago no nome já diz talvez você tenha chip que tem pré-pago e pós-pago pré-pago é o seguinte, pré é antes então antes de você gastar o dinheiro no seu cartão ali você engatar e gastar você tem que ter recarregado ele então você, digamos que ganha R$1.000 ao mês e quer gastar só R$200 no seu cartão você recarrega R$200 e só vai poder gastar aquilo então é uma proteção para quem, tipo, gasta muito tem pessoas que é assim mesmo, mãozona que não consegue recusar algo ou sei lá, vai para uma festa e gasta, gasta, gasta e vamos dizer, o limite é alto, né? então ele não vê um final de dinheiro, ele vai gastando então esse cartão, o segundo aí, pré-pago tem essa finalidade, você, antes de gastar você fazer uma recarga, tipo, pensando mesmo o que você vai gastar e só gastar aquilo lá depois, né? porque não vai te dar a opção de gastar mais, você vai tentar e vai apenas recusar então o foco dele é isso é um foco especial para um público especial que, digamos que é uma porcentagem bem pequena da população, né? mas tem pessoas que são assim e eu achei legal, né? pelo menos tem um cartão que inclui essas pessoas que gastam muito e tal e pessoal, tanto esse cartão que eu mostrei para vocês aqui e o cartão pré-pago os dois na aba cartões no aplicativo que eu mostrar para vocês depois também mas na aba cartões esses dois você vai poder solicitar em qualquer conta qualquer pessoa pode estar solicitando você entrar na aba cartões vai ter esses dois cartões e geralmente, se você é uma parcela bem pequena da população ele vai mostrar esse terceiro que é esse pretinho aqui, ó que ele é o cartão de crédito então ele não libera para todas as pessoas só que para quem ele libera ele vai ter nessa aba cartões também que é o seguinte, no aplicativo eu vou mostrar para vocês depois mas fica desse jeito aqui, ó nessa aba vai ter que aparecer esse terceiro cartão para você provavelmente se você já tem uma relação com o PagBank, com o PagSeguro talvez ele possa ter o cartão para você só que se não tem ainda eu vou explicar para vocês agora como que faz para você conseguir esse cartão preto esse cartão de crédito do PagBank e tem duas opções para você estar conseguindo ele a primeira é a principal é você usar os produtos, os serviços que o PagSeguro, que o PagBank tem então, sei lá, fazer transações usar esse cartão usar o cartão pré-pago é usar coisas que te atraem e que a empresa PagBank oferece no caso, você pode ser um vendedor alguma coisa assim mas você tem uma relação de movimentação de movimentar dinheiro na sua conta coisa assim essa relação com o PagBank que você vai evoluindo com o tempo ele vai ver você e vai te dar essa opção para você estar pedindo seu cartão de crédito essa é a primeira opção é um pouco mais difícil no caso, você tem que gastar um tempo seu ali fazendo movimentação usando os serviços produtos mas é a opção que tem de graça a segunda opção que tem é a opção que agora se você tem esse dinheiro na sua conta eu vou te explicar como que agora mesmo você faz para liberar seu cartão do PagBank que o PagBank é nesse tempinho já até faz uns meses atrás que ele começou com uma promoção que é o seguinte ele está liberando até 100 mil reais de crédito para as pessoas que fazem esse daqui só que é uma regra na seguinte ideia tem o CDB do PagBank você vai ter que investir nele essa é a regra você tem que investir nele e quanto você investir até 100 mil reais vai ser seu crédito então se você investir 2 mil reais ele vai te liberar um cartão de crédito de 2 mil reais se você investir 5 5 mil reais de crédito e o máximo que você consegue é 100 mil reais então você tem que investir no CDB do PagBank só que é um negócio o seguinte seu dinheiro vai ficar meses e meses ou talvez um ano ou alguns anos parado lá no PagBank então tem que ver se para você vale a pena porém se você tem uns 3 mil buscando aí você pode fazer esse investimento tirar daqui 6 meses daqui um ano e já garantir agora mesmo o seu cartão do PagBank com 3 mil de crédito mas caso você não tenha essa grana parada de boa só faça essa relação igual eu te falei faça o plano A de criar uma relação com o banco e com o tempo eles vão te liberar então pessoal vou entrar no aplicativo agora do PagSeguro conhecido como PagBank também só com a biometria já entra fácil e essa é a aba principal e aqui embaixo você vai ver as principais vantagens que é a maquininha o auxílio emergencial se você precisar aqui é o limite no caso você vai vir aqui e vai fazer um investimento ele já coloca aqui embaixo o cartão grátis Visa Internacional e quanto que você investir até 100 mil reais vai ser seu crédito no PagBank aí tem outras formas aqui de vantagem de benefícios que o banco te dá essa aba dos cartões como que eu tava falando pra vocês lá pessoal esse daqui é da conta né que libera pra todas as pessoas e esse outro aqui é pra você comprar de 12,90 ao mês ou pré-pago aí como que eu expliquei pra vocês se você tiver uma relação já grande com o PagBank ele vai mostrar aquele cartão preto aqui do cartão de crédito porém se você não tem essa relação você pode usar sua conta cara ele tem bastante produtos aqui aplicar dinheiro seguros portabilidade você fazendo isso ou usando serviços aqui de compras de que ganhe fazendo essas coisas aqui que o PagBank te dá a opção vai te liberar o cartão em poucos meses com certeza porém se você vir aqui embaixo investir 3 mil reais ou mil reais já vai te liberar tipo na hora o seu cartão e aqui é o restante tem extrato tem vendas é um aplicativo bem bom e se equivale ao mercado pago esse aplicativo só que ele tem diversas soluções aqui um pouco a mais igual o PicPay com o mercado pago junto mas então pessoal o PagBank o PagSeguro é isso só como eu te falei tem 3 opções de cartão e as 3 são pra públicos diferentes mas é da conta todo mundo pode ter pra fazer saques e tal só esse daqui o pré-pago que é um público diferente e o cartão de crédito para outro público que quer crédito realmente espero que eu fui claro em explicar e mostrar também no aplicativo pra vocês mas qualquer dúvida que você tirou agora ou já tinha e eu não respondi nesse vídeo deixe nos comentários porque eu ou o Cego Caça vai estar respondendo você e se você não é inscrito no Cotema Life se inscreve no canal porque tem de 2 a 4 vídeos novos toda semana e o PagBank era isso pessoal eu recomendo você usar se você não tem o seu também ainda vou deixar o link primeiro link na descrição desse vídeo aqui e vai ter outros links também de outros bancos de carteiras digitais e o vídeo sobre o banco PagBank era isso até o próximo vídeo pessoal e é só o começo e é só o começo